Falar sobre mansidão. O que é mansidão? É ser mansinho como um gatinho? Não. Mansidão é como se você fosse um leão. Porém, na forma de leão, você tivesse todo o domínio e controle de sua força. Imagina como se você fosse um leão da selva, com capacidade de destruir, de acabar com qualquer animal. E aí você imagina que venham outros animais, como um elefante, como um escorpião, como uma aranha caranguejeira, e começam a zombar de você, dizendo que você não é de nada, fazendo com que você saia da sua paz e fique com raiva, com ódio, e responde na mesma moeda. Na mesma moeda não, porque você é um leão. Você tem capacidade e força para destruir qualquer um. Você pode matar, pegar o jacaré, você pode pegar o elefante, você pode pegar quem você quiser e destruir. Mas você, como um leão, imagina você um leão que tem mansidão. Você vai ouvir aquilo ali, mas você não vai responder na mesma moeda. Agora, como foi uma comparação, você não é mais um leão, você é um ser humano. Você é um ser humano e estão te afrontando, estão te ofendendo, estão falando mal de você, da sua família, de o que quer que seja. Mexendo nos seus pontos fracos, inventando mentiras, calunhas, difamações. E você, como um leão, você é um leão. Você tem toda a capacidade, força, sabedoria para destruir, colocar na cadeia quem fez tais coisas, quem falou tais mentiras. Porém, você é um leão manso. Você consegue ouvir e manter a sua paz. Ficar calado, se for preciso. Receber uma bofetada ou um palavrão, um xingamento, que de repente seja uma ofensa tão forte como uma bofetada, ou pior, ou menor um pouco, não sei. Mas você tem a força e o domínio próprio de não responder na mesma moeda. Porque você consegue ter um momento ali de sabedoria e sabe que pagar na mesma moeda não vai valer a pena. Não é, de repente, o que o Senhor Jesus faria. E o Senhor Jesus, ele certa vez falou, Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, o Senhor Jesus tem todo o poder. Ele foi levado como ovelha ao matadouro. Ele foi ali como se fosse uma ovelha pequena, sendo levado para ser morta, alguma coisa assim. Só que ele, o Senhor Jesus tinha todo o poder. Certa vez ele falou que se ele quisesse, chamava não sei quantos, muitos, mas muitos anjos para destruir quem ele quisesse. Mas ele não o fez isso. Por quê? Porque tinha um propósito a ser cumprido, né? Ele cumpriu o propósito de ser o cordeiro sacrificado na cruz do Calvário para que fôssemos redimidos. Para que tivéssemos alguém para morrer em nosso lugar, pelos nossos pecados. Então, ele cumpriu o seu propósito e usou da mansidão, boca fechada. Recebeu açoites, cuspidas, ofensas e manteve a mansidão. Então, é misericórdia, é humildade de você ter poder para destruir, para acabar com alguém. Mas você se mantém em mansidão, você sabe que não vai valer a pena, que a justiça pertence a Deus. Davi, certa vez, Saúl tentando matá-lo, perseguindo. Davi poderia matar Saúl quando o viu por trás, mas teve a mansidão de cortar um pedaço das suas velhas.